...com a nossa leitura sobre A Gênese Segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Guion. Hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão. Por que a ciência é necessária? Por que a Gênese necessita da ciência? A Gênese é a descoberta de onde a gente veio, para onde a gente vai e quem a gente é, né? Bom, impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder de cálculo, determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia. Coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia às suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênesis, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu o caminho, vendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada. Qual mutação à vista? Por efeito de súbita ideia da divindade, após uma eternidade de nação. Pois que é impossível se conceba a gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode-se dizer com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese segundo a lei da natureza. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.